Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão, gratidão infinita pela sua companhia. Gente, eu vou falar de um assunto hoje que eu não tenho costume de falar sobre esse assunto no meu canal, porém, gente, eu estava acompanhando esses últimos dias e estava vendo alguns casos que estão acontecendo aí com Eliseu Silva TV. E eu vou falar para vocês que eu senti uma necessidade muito grande de vir falar, de vir conversar, sabe? De falar o que eu sinto e o que eu vejo. Eu sei que não vou ter muitas visualizações, mas eu vou para fora isso que eu estou sentindo, tá? Há um tempo atrás eu vim aqui e eu falei sobre o caso, né, que aconteceu aí da outra moça que procurou, né, um canal de resenha por causa do Poço, né? Falou do Poço, todo mundo já sabe de quem eu estou falando. E aí, até aí, a gente entendeu o caso, né? Fizeram a vaquinha, até eu também ajudei na vaquinha, fiquei com dó, porque é duro, né, gente? Não ter um poço em casa, então a gente se põe no lugar, porque a gente que tem água na casa da gente, tem tudo certinho, a gente pensa no outro, né? Tudo bem. Mas aí agora, o que aconteceu? Tá o burburinho, né, dentro dessa plataforma, gente, do caso de uma senhora viúva mãe de três. E aí eu fui analisando, fui analisando, fui analisando e percebi que ela quis ser muito espertinha, né? Ela quis ser muito espertinha e aí quem é esperto demais acaba perdendo. O que que ela fez, gente? O Eliseu, todo mundo sabe que o Eliseu, ele não faz promessas. Ele vai, ele começa a dar ajuda inicial, né? Aí para a pessoa, que são várias pessoas que o Eliseu Silva teve ajuda. Então, o que que ele faz? O Eliseu, ele começa com a ajuda, com a pontinha do dedo, tá? Aí ele vai, né, o que tá no alcance de fazer no momento, ele vai fazer o que dá pra fazer no momento. Aí ele vai, ele conta a história, né, da família, aí ele parte pra abrir a vaquinha, né, abrir um pix pra essa família. E da ponta do dedo, ele vai tentar conseguir dar a mão. Então, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Ele chega num patamar, o pessoal gostou da história, resolveu ajudar, pronto, conseguiu dar a mão. Conseguiu dar a mão, ele dá continuidade. E agora eu vou tentar dar o braço inteiro. Aí ele vai, vai, vai. Se ele ver que dá pra dar o braço também, ele, mais uma coisa que ele coloca ali pra fazer. Então, gente, se ele conseguir o braço, aí beleza, mais alguma coisa que ele tem ali pra pôr no recurso e mais um projeto. Se ele conseguir, ele ver que teve condições e ele poder suprir mais necessidades ainda, ele vai indo, ele vai conseguindo, ele vai fazendo. Mas o que que tá acontecendo, gente? O que que aconteceu com a mãe de três, a viúva? Ela esqueceu que ela tá num canal de YouTube que tem várias famílias que dependem de recursos que as pessoas doam. Ela achou que ela tava numa rede gigantesca de televisão, entendeu? Que ela ia chegar falando que ela já ia ganhar aquele mundaréu de comida, já ia ganhar casa dos melhores. Eu acho que ela já achou que ela já ia chegar, assim, ganhando tudo, né? E aí, quando ela viu que o Eliseu começou ali com o pouquinho, pra ela, ela não se contentou. Aí foi aonde que ela caiu no conto do vigário. Aí que é a parte, gente, que eu não aguentei. Eu não aguentei quando eu vi isso. O caso é sério? O caso é sério. Mas, gente, a mulher sabe que o canal de resenha só aqui no Eliseu. E ela foi querer ser espertinha, achar que ele ia guardar segredo. E deu pix dela pra ele, achando. Ela falou, opa, o dinheiro vai vir direto na minha conta. O dinheiro vai vir direto na minha conta, que isso é esperta. E não ganhou nem de um lado e ganhou pouco de outro, porque ela ia ganhar muito mais, tá? Por quê, gente? O Eliseu, ele não chega fazendo promessa. Porque ele não sabe se ele vai poder cumprir. Ele não sabe se ele vai chegar na meta de realizar o sonho da pessoa. Então, ele começa devagarzinho. Ele vai suprir as primeiras necessidades da pessoa, tá? Ele vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Então, o que ele pode fazer, ele faz. Só que ele depende dos doadores, né? E as pessoas querem assim, ó, num passe de mágica, né? E não é assim que funciona. Quem entende, um bom entendedor, que sabe e tem paciência, tá lá com as casinhas feitas, com as geladeiras cheias, né? Agora, o povo de que tá chegando agora, tá querendo ir com sede ao pote, achando que tá num canal gigantesco de televisão. Eu não sei o que que tá acontecendo, sabe? Então, nessa parte, gente, me desculpem, mas eu estou a favor do Eliseu Silva TV, porque eu tô percebendo que as pessoas tá querendo a mão, pé e tudo. Não tá tendo paciência, entendeu? Então, gente, o que que aconteceu? Não tinha mesmo como ele dar continuidade na ajuda pra essa senhora. Por quê? Porque ela já tava dando as punhaladas nele pelas costas. Como que ele vai dar continuidade na ajuda pra ela, se ela tava assim com canais que sentam o reio nele? A gente não é besta, ninguém é besta. E o também, o que que acontece? As doações iam parar, porque os doadores não iam doar, porque quem faz as doações, gente, não gosta de canais de resenha que falam mal do Eliseu, entendeu? Então, ela foi querer ser espertinha e acabou aí perdendo, né? Agora, espero que ela consiga trabalhar bastante pra conseguir levantar a casa, porque não é fácil, né? Não é fácil. E vaquinha, gente, não é fácil, tá? O pessoal tá achando aí... Ai, que o Eliseu, o Eliseu, ele ajuda muitas famílias, só que a vaquinha não é fácil. Eu também tentei já abrir vaquinha, pois não obtive sucesso, fechei com zero doação. É, gente, não é fácil. O canal, né, da Upina foi fazer a vaquinha pra moça lá, né, do poço, só não sei quanto que fechou, mas pelo que eu fiquei sabendo, só foi nós resenhistas mesmo que fez a doação. O povo não colaborou. Não é fácil, gente. Às vezes as pessoas acham assim, nossa, tá ganhando um rio de dinheiro, é pix pra lá, é pix pra cá, é vaquinha. Não, gente. Ele consegue, sim, com a história, como ver as pessoas pra ajudar, né, mas é devagar. É devagar. Não vai fazer milagre de um dia pro outro, em uma semana, duas semanas. É devagar. Só que as pessoas dão uma de desentendida, como se ele fosse, que nem eu falo mais uma vez pra vocês, uma rede de televisão milionária, que vem e faz assim, ó, as coisas num passo de mágica, tudo de uma vez. Cês tá entendendo? Bom, gente, esse é um desabafo que eu queria fazer, eu fiz, entendeu? Só que, junto com a tristeza, é duro, né, gente? A mulher foi querer ser esperta. Como que eu vou dar trela? Como que eu vou dar credibilidade de alguém me ajudar se aquela pessoa senta o reio naquele que tá me ajudando? Gente, não tem como. Isso não existe. Não existe. Entendeu? Então, esse é o meu vídeo de hoje. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa um super like e vem somar com a gente. Beijos. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.